E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact aqui no canal. Eu sou Japeta. Galera, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês aqui uma rota de Lotus Kalpalata. Essas especialidades de Sumero que a gente utiliza pra upar a Dori, personagem que tá chegando aí, né, sexta-feira, no dia 9. Inclusive, eu vou estar ao vivo, né, na Twitch.tv. Vai, Japeta, acompanha lá pra ver tudo sobre esse novo personagem, certo? E a gente vai fazer aqui essa rota, pegando aqui elas. Elas ficam todas aqui em Sumero, aqui nessas partes que eu coloquei esses ícones, tá? Bom, galera, primeiramente lembrando aqui, tá, que tem outros spots também que você pode pegar aqui essas Lotus. Porém, eu não vou colocar todos aqui nesse vídeo, porque tem algumas que são muito difíceis de pegar, demoram muito, tá? Então, eu vou mostrar uma rota mais eficiente, em que você pega várias dessas Lotus, utilizando o menor tempo possível, ok? Outra dica, se você tiver o Tignari, né, é bom colocar ele no time, pra você poder localizar especialidades aqui pelo minimapa, certo? Você também pode utilizar dois personagens de Anemo, pra gastar menos estamina, e utilizar o Vente, pra você gastar menos estamina quando estiver planando, ok? Vamos começar aqui, então, a rota. Let's go! Ok, então, vamos começar aqui a nossa rota. Primeiramente, a gente vai vir pra cá, a gente pega esse teleporte, tá? Vem voando até aqui. Aqui vão ter duas flores. Embaixo, nessa parte de baixo. Uma aqui, e outra aqui. Certo, bora pra próxima. E aí, olha aqui. É isso aí. Isso. 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 O que é isso? Tchau. 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 Tchau.